Música Vamos lá, Missão Catarna aí. Muito obrigado para todos os patrocinadores. Parabéns ao Cris, que é o nosso líder em relação ao comercial. Eu nunca vi a rádio Bandeirantes tão forte em relação ao comercial. Eu acho que da história, eu acho que é a melhor fase da banda. No meu entendimento daquilo que eu conheço da banda há 20 anos, é essa. Rádio, televisão, os negócios aí de YouTube, essas coisas todas aí. É uma coisa impressionante. Parabéns a todos os meninos que trabalham e muito obrigado. Eu vou colocar os números. Uma arte aí para você, Veloso, Maravilha e Souza. Eu vou ler e vocês vão ver quem que é melhor, quem que não é, quem que pode fazer na próxima Copa. E outra coisa, para mim ele joga a próxima Copa. Vai jogar nos Estados Unidos com 35 anos, tem 3 anos e meio para a Copa. Ele vai estar com 38 anos e meio. Ele vai jogar a sexta Copa. Escuta o que eu estou falando. O Messi joga a próxima Copa. Messi, 16 jogos, 33 gols, uma Copa do Mundo, 12 gols em Copa, revelação da Copa de 2018 e artilheiro da Copa de 2022. Messi, 178, dois jogos, 98 gols. Uma Copa do Mundo, 13 gols em Copas. Faltou dois para ele alcançar o Ronaldo, hein? E vai alcançar na próxima Copa. Canadá, Estados Unidos e México. Uma Copa América em 2020. Uma medalha de ouro em Olimpíadas em 2008. Melhor jogador da Copa em 2014 e 2018. Desculpa. Em 2014 e 2022. Que é legal quando vocês colocam laranja, com laranja. Para quem não enxerga, né? Fica bom para você ler, né? Fica maravilhoso. Aí, o Neymar, 77 gols. Igualou o Pelé. O Pelé tem três Copas. Três Copas do Mundo. Isso aí não vai igualar nunca. Desculpa. 124 jogos. Parabéns. Vamos lá. 100 Copas do Mundo, 8 gols em Copas, o que é um número muito bom. Uma Copa das Confederações, que é a água de salsicha. Uma medalha de ouro. Parabéns. Pouca gente tem. Eu tenho uma de prata. Que não vale nada nesse país. Que nem na Olimpíadas, os caras, aqui na Band, os caras nem sabiam que eu tinha uma medalha de prata. Porque nós fizemos a Olimpíada em 2016. Não poderiam ter pego a minha medalha de prata e mostrar? Mas está na minha casa. Está dentro do cofre. Quem quiser comprar, eu mandei tirar. Eu não terminei de falar? Não, não. Eu tenho que terminar. Não tem mais uma lá. Uma medalha de ouro. Olimpíadas de 2016. Que por sinal, o primeiro campeão da Olimpíada foi o Uruguai contra a Argentina. Por isso que saiu o gol olímpico. Porque o jogador do Uruguai, se eu não estiver errado, eu esqueci o nome dele. Ele fez o gol olímpico. Gol de escanteio. Era gol de escanteio. Era gol de escanteio e virou olímpico. Porque foi na Olimpíadas. Está aí o trio. Tudo barriga de tanquinho. Pá, pá, pá. Quem é melhor para você aí, Veloso? Quem é melhor? É. O do meio. Por quê? Parado. Esse cara é fenômeno. Eu não vi como o Souza. Eu não vi ninguém melhor que ele jogar futebol, não. O Ness realmente é um show. Ele, com 35 anos, faltando essa Copa do Mundo, ele entrou decidido, deu show, foi o melhor jogador e decidiu para a Argentina. Quantos gols aí o Paris Saint-Germain tem na Copa? Paris Saint-Germain. 17 gols. Da Copa, dessa Copa, 2022. Ah, dessa Copa agora é 17. 17. E o Messi... O Neymar tem dois só. E o Messi, em relação aos outros dois, em número de jogos... É, o 8, 7 e 2. O índice dele é melhor, né? Porque ele jogou 172, marcou 98 gols. Não, deixa lá a foto lá. Para você, dos três aí. Para mim, disparado, o ET do meio ali é um absurdo. Esse cara aí... O cara deu uma definição dele, um comentarista na França, ele disse que ele é o único jogador que anda acelerando o jogo. É verdade mesmo. Ele caminha e acelera o jogo ao mesmo tempo, entendeu? Esse cara aí é fora do normal. Maravilha! O que você pensa dos três? E se o Neymar ainda vai ser campeão do mundo? Se o Neymar ainda vai ser o melhor jogador do mundo? Porque me parece que o Messi tem sete bolas de ouro, né? Sete. Sete. E o Mbappé... Não tem ainda. Não tem ainda, mas vai ter sete. É campeão do mundo. Mas é campeão do mundo e vice-campeão do mundo. Maravilha! E artilheiro da Copa. E artilheiro da Copa. E a revelação da Copa passada. De 2018. Só isso. O Mbappé, ele carregou a França, hein? Ele decidiu ontem também, de novo. E por muito pouco que a França não ganha na prorrogação. Agora, dos três aí, não há nenhuma dúvida que o Messi joga muito mais, né? Ter mais domínio. Agora, a gente precisa ver o que o Neymar vai decidir. O Neymar vai ter que pensar. Eu, maravilha. Eu já critiquei muito o Neymar por achar que ele é melhor que os dois. Não. Por achar. Para mim, ele é melhor que o Mbappé. Para mim, também. Para mim, ele tem mais recursos. Ele joga mais para o Mbappé. Para mim, não. Mas agora eu entendi o Neymar. Ele não quer ser melhor. Porque é o direito que ele tem. Ele não decide. Não, não. É um direito que ele tem como jogador. Como pessoa. Ele não quer. O Messi, ele quer ser o primeiro. O Messi quer ser campeão do mundo. E ele queria ganhar essa Copa. O Messi queria ganhar essa Copa. O Mbappé vai ser o melhor do mundo. O Mbappé vai ser o melhor do mundo. Mas eu respeito o Neymar que está jogando o pôquer. Está jogando o pôquer. O Daniel Hobbes está onde? Tomando uma linguada da mulher no rosto. Aí fala... Se a minha mulher me der uma linguada, eu dou um cartão para ela, Black. Saberam? Se você der uma linguada em mim, Sandra, aqui no rosto, eu dou o Black para você. Mas ilimitado. Você gasta um mês, seu. Um mês, seu. Um mês para você, Sandra. Prepare que a primeira coisa que você vem em casa... Bota lá para a minha mulher chegar a 100 mil lá. Para ela dar essa linguada em mim. Vai lá no rosto. No rosto. E o dedo. Olha lá. Vai chegar a 100 mil. Está com 89. Vai chegar a 100 mil, Cascão. Bota lá. Você vai filmar? Não. Você não viu a linguada que a mulher... Não, mas você vai filmar se a Sandra... Ô, Sandra, se chegar a 100 mil, você dá a linguada em mim de baixo para cima. Pá! Chega a 100 mil. Pode deixar lá, Cascão. Pode deixar lá o programa inteiro. Ô, vocês aí. Quantos mil tem no YouTube com nós aí? Para a Vibra? 100 mil. Ô, 10 mil pessoas aí, por favor. Vai chegar a certeza. Se chegar a 100 mil, está com 89. Olha lá, minha mulher. Antes de terminar o programa, vai chegar a 100 mil. Chegar a 100 mil, ela vai dar uma linguada. Ai, com 20. No rosto. Com 20. No rosto. Eu filmo. Eu filmo. Vai chegar a certeza. Uma linguada no rosto, de baixo para cima. Vai dar a linguada. Aí eu não. Eu vou rir. Eu vou ficar de joelho. Eu vou pedir, agradecer a Deus. Aí eu dou a linguada. Tem o cartão na mão, já. Que dança. Ai, que dança. Ai, que dança. Eu não. A Sandra faz dois anos que não beija eu. Quanto? Dois anos. Não. Porque depois vira eu não beija mais o senhor. Eu quero beijar de linha. Não. Se dá uma linguada de mim, Sandra. Aqui, ó. Do queixo até aqui. É cartão black. Eu tenho, eu acho que o... Eu acho que tem... Eu acho que eu tenho... Eu tenho... Eu não sei qual que é. O Santander, eu acho. Infinity. É Santander, não é? É infinito. É infinito, Sandra. Infinito. Bota lá. Tem que chegar a 100 mil. Até terminar o programa. Bota de lá. Amanhã eu mostro a linguada. Mostro mesmo. Joga pra cima aí. Joga pra cima aí o negócio dela aí. Do Instagram dela aí. Não tem jeito aí, Cascão. Já tomou a linguada da Cris? Olha lá. Não tem um já. Nunca? Não. Já tomou? Não, também não. Maravilha. Só eu que quero tomar a linguada. Mas eu sei se eu... Mas eu sei se também vou contar. Nem pra ajudar eu. Mas se eu tomei uma linguada, vai de paçoca de baixo pra cima. Não, tem que ser de paçoca. Tem que ser aquela de paçoca. De cachorro. É aquela de cachorro. Igual a paçoca. Aquela linguada, pá, bate pra cima, mas vem, bate na cabeça. Bota lá. Fazer mulher lá. Fazer moral pra mulher lá. Aí, ó. Tá lá todo mundo em seleção. Aí, Estante. Vai na festa, Estante. Fala lá, tem 91, já. Tem 91. Ô, preciso de mais... 93 já, 93. 93. Tem que chegar a ser. Eu boto a linguada, Mariano. A linguada, Sandra. Tem que pegar de aqui, ó. É, já vai fazendo a barba minha. Já tira os pelos, já. 94. Mentira. Essa audiência é nossa. O que vale audiência é isso aí. Não é os números às vezes, não. Mas tem que trazer o vídeo amanhã. Tem que trazer o vídeo amanhã. Tem que trazer o vídeo amanhã. Pô, não aponta o dedo pra mim, não. Não, tem que ser. Amanhã tem que ser. A gente tá falando com a galera aqui, porque você vai trazer o vídeo amanhã. Tem que trazer o vídeo. Você tá falando isso. Tá chegando já. Se bater 100 mil... Conta, Marquinho. Conta. Olha lá. 95. Se bater 100 mil, eu mostro amanhã. Sandra, pode vir. Eu vou mostrar o cartão. Esse é 95. Isso. Vou mostrar o cartão. Ao vivo o quê? Ao vivo. Não, vai ser em casa, né? Quer que eu traga a Sandra aqui? Se a Sandra quiser, você tá convidada, Sandra. Vem pra gente aqui. Tá chegando? Tá. 96. Vocês têm a linguada da coisa, que o Daniel Alves é... Ele não gostou? Vocês têm? É por causa disso que eu tô falando, Cascão. O Cascão acordou. Não, não é possível. O Cascão acordou. O que acordou? Cascão. Faz 15 minutos que eu tô falando por causa do quê, Veloso? Por causa do Daniel. Não foi? Foi. Agora que ele falou assim. Mas por quê? Eu tô falando por causa do Daniel Alves. O que que tem que ver isso? Se a minha mulher... Se a minha mulher dá a linguada em mim... Pá! É cartão Infinity Santander. Ou Bradesco, ou qualquer que um. Qualquer que quiser. Isso eu não tenho, não, hein? O quê? Você não tem isso aí? 97, já. Não é possível. Falta 3. Falta 3, viu? Falta 3. Ah, então tira aí. Não precisa mais mandar nada, não? Não. Olha lá o beijão. Olha o beijão na boca. Eu amo ela, rapaz. Vou fazer uma tatuagem dela no braço. Vou fazer mesmo. Aí os caras vão falar, mas o que você parou aí dos meus filhos? E o respeito que você tem que ter por ela? Não é um problema.